na superfície, velho, olha lá, ó, ó, pula, 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 olha, velho, que delícia, na superfície, rapaz, que pancada, hein, velho, ó, olha que grande, meu Deus do céu, cuidado com o dente desse trem, hein, olha, que linda, mano, isso é louco, velho, pega, pegou, pega com atenção, mano, faz isso não, senhor, aí, irmão, que pancada, hein, velho, nossa, que chique, hein, top, vamos tirar da boca, peraí, vou pegar você aqui, aí, aí, ó, que coisa linda, velho, bora, pancada, hein, valeu, top, E aí